Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de ciência. Então, pega o teu livro Eu Gosto e vem comigo. Para que você melhor acompanhe essa correção, eu vou sair um pouquinho da sua tela, ok? Então, vamos lá. No primeiro quesito tem assim, teste os seus conhecimentos. Aí tem letra A. O que é combustão? Aí você vai responder. Combustão é o processo de queima de um material. Letra B. Que gás é fundamental para que haja combustão? O oxigênio. O terceiro quesito no seu livro é o segundo quesito aqui da correção, porque houve um erro na digitação do próprio livro Eu Gosto, tá, gente? Então, Quanto mais abanamos o fogo, mais forte ele fica. Isso acontece porque aí tem a alternativa para que você marcasse. Aí você marcará a alternativa. Aumentamos a quantidade de ar com o oxigênio. Terceiro, que no seu livro é o quarto. De acordo com o experimento, responda. Por que a vela acesa coberta por um copo se apaga depois de um tempo? Resposta. Por que o copo impede a renovação do ar e, consequentemente, o oxigênio? Letra B. O que acontece com o oxigênio que mantém a vela queimando? O oxigênio é todo consumido. O quarto quesito no seu livro está como o quinto. Como se pode interromper a queima de um material ao se substituir o oxigênio por outro gás? O sexto quesito, que no seu livro é o sexto e aqui na correção é o quinto. Indique um uso prático para o gás carbono para combater o fogo. O gás carbono é utilizado em alguns tipos de extintores de incêndio. Vamos agora para a página 438. Há combustão como fonte de calor. Então, vamos para o primeiro. Como a luz e o calor produzido na combustão são aproveitados pelo ser humano? Ou seja, como é que nós o utilizamos? O ser humano aproveita a luz e o calor para iluminar e aquecer o ambiente, cozinhar alimentos, movimentar veículos, amolecer e fundir materiais e para a fabricação de outros objetos. Segundo, o que é? Letra A, combustível. Combustível é toda substância que queima e libera energia. Letra B, comburente. Comburente é a substância que alimenta a combustão. E letra C, calor inicial. O calor inicial é necessário para começar a combustão. Terceiro quesito. Que tipo de combustível é o gás de cozinha? O gás de cozinha é o combustível parte gasosa e parte líquida. Quarto, onde é utilizado o gás hidrogênio? O gás hidrogênio é utilizado em motores de foguetes. Quinto, dê dois exemplos de cada tipo de combustível e escreva onde eles podem ser utilizados. Combustíveis sólidos. Combustíveis sólidos é a lenha e o carvão. São utilizados em inúmeras padarias e restaurantes para a produção de alimentos. Letra B, combustível líquidos, álcool, gasolina, óleo diesel, querosene. São muitos utilizados em automóveis, caminhões, trens, navios e aviões. Ok? Quarto, é a página que a gente vai agora para o efeito estufa. Estufa, na página 439. O que é efeito estufa? Efeito estufa é o fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera do nosso planeta. Principalmente o dióxido de carbono, que é o CO2. Esse gás funciona como uma capa que não deixa o calor absorvido na irradiação solar escapar para o espaço. Segundo, o segundo quesito é, explique as causas e consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos. As causas do aumento do efeito estufa são a queima dos combustíveis fósseis e o desmatamento pelas queimadas. Esse aumento está causando a elevação da temperatura da terra. E o terceiro quesito é justamente a pesquisa que você fez no seu caderno e vai apresentar na quinta-feira, na nossa aula online, pelo Google Meet. Ok, meus amores? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijão para vocês e até a nossa aula. Um beijão para vocês e até a nossa aula. Um beijão para vocês e até a nossa aula.